Bom, galera, voltei, desculpa aí, eu tive que fazer um outro vídeo, que bosta, velho Mas vai, a minha intro quero ser meio que assim Aí quando eu der esse soco, galera, meu nome aparecesse aqui e desse um pulo pra frente Um, tipo, girasse pra frente até ela ficasse toda preta com um monte de negócio Eu faço uns pintinhos vermelhos em 3D flutuando e o meu nome fazendo um monte de malabarismo, tá ligado? Eu sei, na prática, tipo, de a pessoa fazer é meio estranho, mas quando ele tá na animação, mano A animação fica fofo, a animação fica fofo pra caralho É, cara, eu não posso falar Então, galera, esse é o seu, se vocês tenham gostado Se vocês tenham gostado, deixe seu like pra ajudar na divulgação do canal E... fui!